Qual o melhor regime tributário para o e-commerce? Vim aqui fazer um vídeo rápido com dicas aceleradas pra te ajudar nessa tomada de decisão. Se você não me conhece, eu sou o Gabriel Bólico, trabalho com e-commerce desde 2009, tem muito conteúdo bacana aqui no canal do e-commerce público e também no meu Instagram que está aparecendo aqui em cima, arroba Gabriel Bólico. Mas vamos lá, vamos entender qual o melhor regime tributário pra você nesse momento, me acompanha que a gente vai descobrir juntos. Como eu falei, quero trazer alguns pontos rápidos, algumas dicas pra você. Regimes tributários, o que acontece no e-commerce? É razoavelmente comum você começar a vender, daí você bate os 200 mil, você bate os 300 mil e você bate os 400 mil por ano. 4.8 é o limite do Simples Nacional? 4.8 milhões. Pergunto pra você se esse é o limite. Não, esse é o teto, quando você estoura o Simples Nacional. O limite mesmo é 3.6 milhões, porque a partir de 3.6 milhões você já começa a pagar o ICMS por fora e fica inviável o Simples Nacional. 3.6 milhões hoje, no momento que eu gravo esse vídeo, são 300 mil reais por mês. Então uma média de 300 mil reais por mês, você já se complica na parte do Simples Nacional. 4.8 milhões já era. Até o próprio Mercado Livre vai colocar um aviso pra você ali, afinal de contas ele tem o teu certificado digital, e fala assim, olha, você precisa fazer uma migração ou pro presumido ou pro lucro real. Qual é o melhor? Vamos debater isso juntos agora. Bom, o Simples, você entendeu que tem um limite. Tem algum que não tem limite? Sim, o lucro real. O presumido tem limite de 78 milhões no ano. Mas como que você vai entender o que é melhor pra você? Basicamente, o presumido, ele acaba sendo o melhor quando você tem uma margem muito boa. Importante, independente pra onde você vá, ser pro presumido ou pro lucro real, você tem que ter um contador parceiro que vai te ajudar, que vai fazer o acompanhamento junto com você. É uma responsabilidade tremenda você fazer uma migração aí de regime tributário. Você precisa de um contador e você precisa também de um advogado tributário parceiro que entenda do lucro real ou do presumido pra fazer a conta fechar. Porque se você só virar a chave, vai dar ruim, tá? Não funciona, a conta não fecha. Então é por isso que tem tanta gente hoje, tem vários CNPJs, tantos contadores que até indicam isso. Será que isso é certo? Vamos continuar aqui a nossa análise. Mas beleza, você já entendeu um ponto bem importante. Presumido, margem muito grande. Agora, pensa comigo. É normal ter uma margem grande no e-commerce? Não é. Os caras que te falam assim, começa a vender online que você vai fazer muita grana, vai comprar aqui um carro esportivo, uma mansão. Não é assim que funciona. A margem é pequena. A média da margem é de 3 até 15%. Uns 7, 8% na linha final é uma margem ok. Esses dias eu postei isso no Instagram aqui novamente, tá aqui em cima, ó. Arroba Gabraboleco. Que é uma margem ok, uma margem bacana. Última linha, assim, margem líquida. De 7, 8% é uma margem boa. Teve gente que falou assim, não, mas só isso eu faturo 50, 60%. Meu, esses caras, eles não sabem calcular. Eles não têm um DRE. Eles não fazem um acompanhamento. Porque quem vende mesmo, sabe, é competitivo. Você pagando todos os impostos, você fazendo do jeito certo, a margem, ela é pequena. É difícil você encontrar alguém que tem uma margem tão boa ao ponto que o presumido faça sentido. Então, no e-commerce, a grande maioria, tudo bem que não são todos, mas a grande maioria acaba indo pro lucro real. Tem outra coisa muito importante. Quando você fala assim, de vários CNPJs, hoje tá praticamente impossível, eu não vou falar impossível, mas tá quase impossível, você trocar dados de uma conta do Mercado Livre. Eu já troquei dados lá atrás, só que hoje tá difícil. Por quê? Porque a tua conta Mercado Livre, ela é atrelada ao Mercado Pago. Hoje o Mercado Pago é um banco. E você tem uma conta de banco dentro do Mercado Pago. Você não altera a titularidade de conta de banco. Então tá difícil você trocar ali o CNPJ. Por que eu tô falando isso? Porque eu já vi gente com mais de uma conta que cresceu com essas contas no Simples, foi evoluindo. Ah, beleza, agora eu vou organizar tudo aqui, vou abrir matriz e filial. Isso no lucro real. Então eu vou pegar uma conta que tava ali no Simples Nacional e vou colocar pra minha filial. Beleza, antes dava pra fazer. Agora você perde a conta. Você vai ficar sempre com aquele CNPJ. E lucro real, você tem um único CNPJ. Você não consegue ter vários CNPJs aí do lucro real. É um só. E você não pode ter lucro real no CNPJ, lucro real e ter outros no Simples Nacional. Não no mesmo CPF ali, né? Com o mesmo dono. Tem que ser assim, um quadro societário diferente. Essas são as regras do jogo. Então não dá pra você fazer uma salada. E às vezes você cresce muito e você evolui ao ponto que quando você vai organizar não dá mais. Ou seja, você pode perder conta do Mercado Livre tendo em vista que agora tá muito, mas muito difícil, quase que impossível. Eu tô vendo gente que tá tentando e não está conseguindo alterar mais os dados cadastrais da conta. Coisa que já foi possível lá atrás. E eu mencionei aqui que existem vários contadores que indicam ali pra você abrir vários CNPJs. Por quê? Porque é mais fácil pra ele. Ele ter vários clientes. Só manda a DARF no final do mês ali, etc. Mas um contador que é teu parceiro do lucro real, ele quer te ver crescer. É uma responsabilidade maior pra ele e pra você também. Porém, você escala muito. E tem sim contabilidade que é especializada no lucro real. Então, são esses caras que vão te ajudar a crescer. Tem contador que vai falar assim, não, a conta não fecha, você tem que abrir vários CNPJs. É assim, ponto final. Galera, na boa, não se cresce mais no simples quando a gente fala de internet. Assim, não tem como você ter um CNPJ forte, um relacionamento grande com a indústria. Eu falo muito disso no eCommerce Pro Plus. Vou deixar o link aqui na descrição. As vagas estão encerradas agora. Mas eu falo muito sobre relacionamento. Eu falo muito sobre CNPJ forte. Você desenvolver uma parceria com o Marketplace. Porque é aí que você vai conseguir o teu diferencial competitivo. Eu sempre falo sobre desenvolvimento de marca. Desenvolvimento de marca salvou, cara, a minha história, o meu negócio. Sabe uma coisa muito legal? A gente vai fazer a imersão do eCommerce Pro agora de novo. A imersão 7. Vai ser em São Paulo. Simplesmente, eu vou levar um diretor da Allied, um dos maiores fornecedores do Brasil, e ele vai explicar o lado dele. Nós estamos falando aqui da parte de eletroeletrônicos. Quem vende celulares, consoles, TVs, os itens mais visados. Como que você vai ser competitivo? Como que você vai fazer grandes negócios? Você vai entender o lado deles agora. Ele, como um super diretor, já trabalha há 20 anos com isso. E ele estará na imersão eCommerce Pro. Por imersão 7, tá? Até vou deixar aqui informações também pra você na descrição. Vai ser o nosso evento presencial. Eu, o time do eCommerce Pro e várias pessoas que eu conheci nessa jornada incrível. Nós estaremos lá num ambiente de networking muito rico. Quero você lá. Vou deixar o link aqui pra você se inscrever e participar da imersão que vai acontecer dia 20 e 21 de outubro em Alphaville. Vai ser demais e eu quero ver você lá. Mas ainda falando sobre contadores ruins, olha só, vou te dar uma dica que é razoavelmente básica. Teve muita gente que perdeu muito dinheiro nessa. Tem contador que vai fazer a migração do simples pro lucro real e não pega o crédito de imposto do estoque que você tem. Simplesmente um absurdo. Sim, você tá fazendo a migração do simples pro lucro real. O estoque que você tem é feito um cálculo que aquilo que você já comprou vira uma parte crédito de imposto pra você. Então você pode começar com alguns meses sem pagar imposto. E isso é lei. Porque se você pagar o imposto de novo, é bitributação. E bitributação é inconstitucional. Pensa comigo, tem contador que faz a virada de chave, mas ele não te avisa disso, ele não faz o cálculo que você já tem em estoque e você paga uma fortuna. Na verdade, você perde muito dinheiro e nem fica sabendo. Olha só que absurdo, cara. Por isso que você precisa de uma contabilidade parceira que quer ver você crescer e também de um advogado tributário que vai te ajudar. E isso também tá dentro do Plus, cara. Quem tá lá dentro sabe. A gente tem o módulo sobre contabilidade pra e-commerce, a gente faz até calls com os alunos aí sobre essa parte tributária. Tributário é avançado. Você precisa disso. A conta não fecha ali no lucro real você virando a chave. E aí no presumido, você tem que ter essa estrutura, esse acompanhamento pra você. Mas essa é uma dica muito importante. Vai migrar? Toma cuidado com isso. E o recado que eu deixo pra você aqui é o seguinte. O amador de hoje é o profissional de ontem. E isso significa que o jogo cada vez vai ficar mais profissional. Se você não se organizar, se você não construir uma história, se você não tiver lastro numa conta forte, com relacionamento com o banco, com relacionamento com o fornecedor, com relacionamento com o marketplace, mostrando que você é profissional, que você é organizado, se você não tiver isso, meu amigo, você vai estar fora do jogo. Esses canais, os marketplaces, os fornecedores, todo mundo quer trabalhar com gente profissional. Pensa nisso, cara. Organiza a sua casa. Você não cresce pra valer hoje no Simples Nacional. Ponto final. Ou você quer começar vários pequenos micro negócios. A cada seis meses, abre um CNPJ aqui, uma ali, ele tem uma mudança de regra em uma plataforma e já era. Então o negócio explode, vai pelos ares. Sim, isso acontece. Se você quiser criar um negócio de verdade, construa uma marca. Foi a melhor coisa que eu fiz pro meu negócio. Isso me deu uma segurança muito grande nos dias de hoje. Então pega essas dicas aqui que eu tô te passando e pensa nisso. Beleza? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Tem informações importantes aqui embaixo. A gente se vê e até o próximo vídeo do E-Coverse Puro. Valeu!